Nossa, meia hora mandando o cara ir embora e o cara inchando, mano. Nós vamos checar. Um por um aí, para que a documentação. Quem não tinha com documento, vamos levar para a delegacia. Vamos ver quem tem mandado de prisão, quem já foi preso, quem não foi. Documento da moto, quem não tiver documento da moto em dia. Diz que a alterada vai ser recolhida. Vamos fazer o seguinte, tem pressa não, só vamos embora terça-feira. E a turma do Grau aqui, fazendo pega aqui. Terceiro encontro do Grau aqui no Acarap. Gente de tudo quanto é canto aqui. Gente de tudo quanto é canto fazendo pega. Arriscando as vidas próprias dos outros. Aqui, estrada nova do Acarap. Terceiro encontro do Grau. Talvez seja o último. Talvez seja o último. Os meninos aqui no Acarap. Talvez seja o último casting. Em Dioca Tatiana. Como podemos fazer pão destruição de setor.